Ei Zô, vamos começar o vídeo da que jeito? Se a vida tiver um limão Faz uma limonada Faz uma limonada Vamos mostrar para o pessoal o que aconteceu Olha aqui galera Olha que tristeza A gente tinha comprado esse aquário Para mostrar os peixinhos de vocês Eu ia dar uma limpeza nele Mas não deu tempo Olha lá, a benção está lá latindo Olha o que ela fez Regaçou tudo Ela pulou A cerquinha ali Galera, o reizinho acabou de chegar da escola Teve essa má notícia Mas não tem problema não Eu vou fazer a parte perigosa Tirar esses vidros aqui Arrumar direitinho Aí devagarzinho O que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar as pedrinhas Tem o timão Tem umas paradinhas aqui A gente vai fazer um cantinho Um cantinho aqui para os piauzinhos Para as carazinhas Vai ficar show demais Então acompanha o vídeo aí Para vocês verem até o final Como é que vai ficar o cantinho nosso Os peixinhos vão gostar demais Não vai reiz? Vai ficar massa Não vai? Gente, eu tenho uma cachorrinha Vou falar com você A cachorrinha é o cão Você já viu isso? Eu coloquei o aquário aqui em cima da mesa Coisa minha Eu não gosto de coisa minha de jeito nenhum Aí o que ela fez? Ela veio em volta assim Ela veio em volta da mesa Mijou de um lado Mijou do outro Mijou em volta Foi lá em cima Subiu E derrubou o aquário De propósito Vocês acreditam nisso? Agora eu achei que é só macho que fazia isso Agora fêmea Nossa senhora Eu estou Eu estou lascado com essa bichinha Aí galera Eu vou limpar aqui Isopor Algum caquinho de vida Daqui a pouquinho o Reis vai me ajudar A fazer uma montagem Vai ficar legal também Fazer uma montagem dentro da piscina Olha como é que ficou os vidros Ficou perigoso Mas eu vou ter que arrumar um jeito de De descartar Para não estar machucando ninguém É isso aí Galera Já tirei os caques de vida da área Primeira coisa que vamos fazer Coloquei aqui tabrado Lá na frente tem um respiro Que é para aqui Coloquei aqui tabrado ali E ele tem um respiro A correnteza Ela vem daqui Ela vem do cano aqui Ela vai passar por baixo Um pouquinho de força Alguma sujeira pode sair lá Mas o sistema é bem limpinho Isso ali vai ficar só de enfeite mesmo O que a gente vai fazer? Essas pedras que já tinham A gente vai colocar em volta do tabrado Aí vai ficar o cantinho do piau E das carazinhas Quatro, cinco ali É piau Olha como é que tem um que já cresceu Para caramba Tem um piau verdadeiro E tem um piau três pinta Aqui que está grandão Ele já é o verdadeiro Vamos fazer o cantinho desse Vamos começar a arrumar aí A anaconda já escondeu lá embaixo Ela é veiaca Quer ver como é que ela vai sair depois Põe peso em cima da placa não E como ela sai pela ali? Já sai né? Já vai dar um jeito Ela não sai da xíria O que é que é que ela? É Essa pedra aqui Oxi Ela fica estranha É uma coisa diferente? Não, a gente já tinha ela Não, essa aí já tinha Era azul aqui Ela sujou Deixa a espada Reis, agora você vai pôr esse timão aí Vai ficar como se fosse uma âncora Uma âncora, né? Na verdade Como se ela tivesse na alfragada Olha de novo Aqui para vocês verem Ela cai em pé, né? Agora não vão vir jogar as pedrinhas por cima Vai ficar como se fosse o fundo do mar Não é não, Reis? Vai ficar massa, não vai? Vai Aí Vai jogando aí, Reis Em cima dessa placa de plástico, tá? Bem espalhadinho As lombari já estão interessadas Eles acham que tem comida no meio Olha as lombari interessadas Aí galera, ó Como que ficou, né? O sonho do primeiro aquário, né? Foi para o espaço Mas foi o que deu para salvar, né Reis? Vai ficar legal ainda, né? Aqui, deixa os peixinhos chegar aí agora Para o pessoal ver Como é que ficou legal Ali agora vai Vai ficar As carazinhas As carazinhas A anaconda já enfiou no meio das pedrinhas, né Reis? Ó As carazinhas gostou Mas achou legal Olha lá, gente, ó Tem uma cará ali, ó Eu acho que é cará camaleão Amarela com preto Muito bonita Deixa o cabão Like É aí, ó O pessoal tem que deixar o like, né? Gostei E a inscrição E a inscrição É isso aí, galera Valeu Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Pode ser o dia sexto Que a gente vai comprar Mais de dentro do vídeo Né? É Vamos ver, né, meu filho? Quanto custa? A gente tem que procurar A gente tem que achar um bom pai Quanto volume? É, pode ser qualquer pedido Que a gente tem que achar um bom pai Que a gente tem que achar um bom pai Que a gente tem que achar um bom pai Que a gente tem que achar um bom pai Que a gente tem que achar um bom pai Que a gente tem que achar um bom pai Que a gente tem que achar um bom pai Que a gente tem que achar um bom pai Que a gente tem que achar um bom pai Que a gente tem que achar um bom pai Obrigada.